Começou hoje o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. Este ano, o SISU oferece mais de 205 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Mas atenção, só pode fazer a inscrição quem participou do Enem de 2015 e não zerou a prova de redação. O sonho de trabalhar no exterior está desenhado na parede do quarto de Andressa, na Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. O interesse desta jovem por outros países a motivou a aprender três idiomas, inglês, espanhol e francês, e a querer cursar relações internacionais na Universidade de Brasília. A chance de acessar o curso superior que deseja em uma universidade pública pode virar realidade. Com a abertura do prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada, SISU, nesta segunda-feira, Andressa não desgrudou da internet do celular até finalizar a inscrição. Ela acredita que as notas obtidas na edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio podem ajudá-la a conquistar a vaga. Eu estou com uma expectativa muito elevada porque eu estudei bastante, espero que a minha nota seja o suficiente para o curso em que eu quero fazer, porque o aluno se esforça e ele gosta de ver aquele resultado, ele quer ver a sua nota sendo pelo menos compatível com a nota de corte. As inscrições para a primeira edição do SISU em 2015 estão abertas exclusivamente pela internet. Não há qualquer cobrança de taxas. No site, é obrigatório preencher o número de inscrição e a senha do Enem 2014. O candidato deve escolher até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do sistema. Durante o período de inscrição, é permitido ao candidato modificar essas opções quantas vezes quiser. E será válida a última inscrição confirmada. Nessa primeira edição de 2015 do SISU, estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em cerca de 5.600 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Conforme a Lei de Cotas de 2012, todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e centros federais de educação tecnológica, participantes do SISU, devem reservar um percentual mínimo das vagas a estudantes de escolas públicas. Este ano, estão reservados 37,5% das vagas. Em 2016, serão 50%. O objetivo da medida é democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. O que o SISU veio fazer é corrigir distorções. Uma distorção que dizia, por exemplo, que num determinado curso, você poderia ter 92% de estudantes oriundos dos 13% do ensino médio privado. Então, hoje não. A reserva tem que ser para todos os cursos e todos os turnos, altamente competitivos ou de baixa competitividade. Uma correção só pode fazer a inscrição quem participou do Enem de 2014 e não 2015, como afirmamos agora há pouco. E as inscrições do SISU vão até o dia 22 de janeiro. O resultado da chamada regular poderá ser conferido no dia 26 de janeiro, na página do sistema, nas instituições participantes e na central de atendimento do Ministério da Educação.